O mundo Pokémon com certeza guarda grandes mistérios, que talvez nunca sejam oficialmente revelados. Mas é possível desvendar e conhecer mais sobre esse mundo através das pesquisas dentro dos jogos, animes e mangás da franquia. Hoje iremos falar sobre um Pokémon que já conhecemos há muito tempo, e vamos entendê-lo melhor através de suas curiosidades. Falaremos então do Pokémon Dito. Então deixe seu like e se prepare para entrar nesse mundo estranho de Pokémon. Dito é um Pokémon gosmento que a princípio era roxo, mas com o desenvolvimento das gerações, acabou oscilando suas cores entre o roxo e o rosa. Conhecido por ter o poder de se transformar em qualquer Pokémon, pode compartilhar dos mesmos status, movimentos e habilidades de Pokémon que ele copia. Originalmente podemos encontrar muitos desses Pokémon na região de Canto, mais precisamente nas rotas 13, 14, 15, 23 e também na caverna de Cerulean, aonde Mewtwo se encontra. Em Yellow, FireRed e LeafGreen, você pode encontrá-lo na mansão Pokémon e na caverna de Cerulean. Dito, com o passar do tempo, se tornou muito popular entre os jogadores, por ser um Pokémon que facilita o breed, ou seja, você pode cruzá-lo com qualquer Pokémon que tenha a capacidade de reprodução, excluindo a necessidade de um macho ou de uma fêmea, já que Dito irá suprir a necessidade se transformando no Pokémon do sexo oposto. Curiosamente, Dito não pode se reproduzir. Dito ficou popularmente conhecido pelo anime Pokémon, aonde conhecemos um Dito que não conseguia se transformar por completo em um Pokémon que ele copiava, pois ele não conseguia replicar o rosto desse Pokémon. A popularidade é tanta que até hoje a Pokémon Company abusa desse fato para gerar produtos Pokémon para comercializar, como pelúcias e miniaturas de Pokémon com o rosto do Dito. Já em Pokémon GO, no seu lançamento, Dito era considerado um dos Pokémon mais raros, pois ele não havia sido liberado para captura e, consequentemente, se tornou o Pokémon mais raro em GO. Isso mudou com as atualizações no jogo, aonde Dito, hoje em dia, é um Pokémon comum de se encontrar, porém, ele sempre vai estar transformado em outro Pokémon e só vai se revelar quando for capturado. Dito também é conhecido por um mistério que assombra não só os fãs Pokémon, mas também o Pokémon Mew, pois ele é protagonista de diversas teorias, aonde afirmam que ele é um clone do Mew que deu errado. No caso, antes de Mewtwo surgir, diversas tentativas de clonar Mew foram executadas e, como a maioria chegou a falhar, acabou surgindo o Pokémon Dito. Isso é reforçado pelos seguintes fatos. Mew e Dito compartilham a mesma cor, a mesma coloração shiny, base states equilibradas e são os únicos a possuir o movimento transforme, aonde provavelmente Dito herdou do Pokémon Mew. Sem falar no mesmo peso, que no caso, eles dois possuem 4 quilos. Outro fato interessante é que Mew pode ser encontrado na caverna de Cerulean, o mesmo local aonde Mewtwo está. Como se não bastasse, Dito possui um glitch na primeira geração, aonde você pode abusar de um erro para capturar o Pokémon Mew. Mas a dúvida mais cruel sobre Dito é se ele pode se transformar em humanos, ou em o que ele quiser. Isso é um grande problema que temos dentro da comunidade Pokémon, já que as pessoas se confundem muito, pois o anime e os jogos deixaram essa informação um pouco distorcida. Bom, Dito pode se transformar em uma réplica exata de qualquer objeto físico, incluindo sua forma e habilidade. No entanto, se o Dito tenta se transformar em algo baseado na memória, ele pode obter alguns detalhes errados. Cada Dito tem suas próprias forças e fraquezas quando se trata de transformação, um dado muito interessante da própria Pokédex. Mas a resposta é sim, Dito pode se transformar em humanos, na verdade, ou em qualquer coisa. Inicialmente, Dito foi conhecido nos jogos Pokémon, sendo assim ele só poderia usar seu movimento Transforme dentro das batalhas, e obviamente abusava desse movimento para se transformar em um Pokémon que ele batalhava. No anime, Dito foi visto se transformando em objetos, e isso deixou as pessoas confusas. Mas, nos jogos Pokémon Sam e Moon, para ser mais preciso, aparentemente os desenvolvedores decidiram tirar essa nuvem de dúvidas da cabeça das pessoas, pois lá é possível entrar em uma delegacia onde você acaba participando de um evento de caça de Ditos, que estão transformados em humanos. Isso, com certeza, resolve todo o dilema e tira todas as dúvidas que as pessoas tinham sobre esse assunto, já que esse fato acontece dentro do jogo. Sendo assim, Dito pode se transformar em quem ele quiser, como quiser. Porém, é claro que Dito tem dificuldades quando o assunto é transformação, e isso varia de Dito para Dito. Reforçando ainda mais que o Dito do anime provavelmente possuía um desses problemas de transformação. Um desses problemas de transformação do Dito também pode ocasionar quando o Dito começa a rir, aonde é possível que ele acabe desfazendo a transformação, pois não aguenta rir e se manter transformado ao mesmo tempo. Além disso, existem curiosidades bem interessantes sobre esse Pokémon, como por exemplo, quando dois Ditos se encontram na natureza, é possível que um fique tentando se transformar no outro. Há também relatos que o Dito costuma se transformar em uma pedra quando vai dormir, isso para evitar ser atacado enquanto está dormindo. E um fato super amorzinho sobre esse Pokémon é que ele sempre tenta ficar próximo das pessoas. Sendo assim, essa é uma das curiosidades que eu queria compartilhar com vocês a respeito do Pokémon Dito. E essa basicamente será uma nova série aqui no canal, aonde eu vou falar um pouco sobre essas grandes dúvidas no mundo Pokémon. Afinal de contas, o mundo Pokémon às vezes parece ser bem estranho, visto da perspectiva de quem não está dentro desse universo, não é mesmo? Além disso, gostaria que vocês compartilhassem nos comentários a opinião de vocês sobre esse Pokémon. Vocês gostam do Pokémon Dito? Diga aí no izinho. Bom, eu particularmente adoro ele, acho ele muito carismático e também gosto muito dele no anime. Há diversos episódios onde o Dito acaba aparecendo e eu acho que vale a pena você dar uma conferida. Vou deixar inclusive os nomes desses episódios aí na tela ou na descrição do vídeo. Dito, sem dúvida, é um Pokémon excepcional e muito diferente de tudo que a gente conhece no mundo Pokémon. E se a teoria do Mew é de fato verdadeira ou não, eu acho que no final das contas não importa. Mesmo assim, se o Mew foi o grande responsável na criação do Pokémon Dito, só temos a agradecer, porque eu acho esse Pokémon fantástico. Enfim, o Camaleão vai ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Se você tiver mais dúvidas sobre o Pokémon Dito ou mais curiosidades que você queira compartilhar sobre esse Pokémon, não esqueça de deixar esse vídeo ainda mais rico usando a ferramenta de comentários aí embaixo. O Camaleão aqui agradece. Um grande abraço, amigos, a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, fui!